Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Sanderson e hoje eu trago pra vocês a correção do PET2 2021. Quarto ano, semana 1, educação física. Então, né, gente? Antes de começar a correção, né? Se inscreva aí no canal, hein? Conta com a sua inscrição. Bora chegar a 200 mil inscritos, hein? Ative o sininho aí, deixe o super like no vídeo e compartilhe com todos os seus amigos. Lembrando que PETzinho vale nota, né? Bora, grande, nosso 10. Bora lá, então. Semana 1, unidade temática, brincadeiras e jogos. Temo, brincadeiras e jogos, carrinho de lomba, elástico, gato e rato. Então dá uma lida no seu PET, hein? Já leu? Vem comigo. 1, carrinho de lomba. Brincadeira originária da região sul do país. Em Nova, Hamburgo. Lomba quer dizer ladeira. O carrinho tem esse nome porque é feito para brincar nas lombadas das ruas. Mas em outros lugares é chamado de carrinho de rolimã. Então é só procurar uma descida, sentar em cima do carrinho, né? Com os pés apoiados no ex-frontal e descer a ladeira. Quem que nunca fez isso, né? Se você tiver mais de um carrinho, as crianças podem apostar corridas com os amigos. Para brincar, tem de virar o carrinho de lado ou parar com o pé. Sempre calçado, para não se machucar. Então, né? 1, carrinho de lomba. Vamos assistir um vídeo demonstrando a brincadeira, né? Então, olha só a brincadeira aí, né, gente? É muito bom essa brincadeira, né? A única coisa feia ali foi aquela camisa do Flamengo, né? Encontre no caça-palavras as palavras que estão em negrito do texto. Brincadeira, sul, lomba, carrinho, rolimã, sentar, corridas e calçado. Então, olha só. Rolimã aqui, ó. Corridas, sentar, calçado, brincadeira. Aqui, ó. Carrinho. Tá vendo? Lomba, ó. Aqui é o contrário. Beleza? Sul. Então, tá tudo aí, ó. Dá um pausa no vídeo, né? E confere aí. Dois elásticos. Brincadeira da região sul-dez. Pular elástico desenvolve a coordenação motora. São necessários, no mínimo, três participantes e uma tira de elástico de três metros, amarrada nas pontas. Dois crianças esticam o elástico ao redor de suas pernas, formando um retângulo. O terceiro participante pula assim. Pula no meio do elástico com os pés juntos. Pula em cima dos dois lados do elástico com os dois pés ao mesmo tempo. Pula abrindo as pernas para que os dois lados do elástico fiquem entre seus pés. Arrasta o pé direito, puxando o lado direito do elástico para perto do pé esquerdo. Sem levantar. Assim, o elástico vem junto. Solta o elástico levantando a perna. De frente para o elástico, prende-o no dorso dos pés e pula sobre o outro lado do elástico cruzando. Desfaz o pulo e termina com os dois pés para fora de cada lado do elástico. Então, mais um vídeo aí mostrando para vocês a brincadeira do elástico. Olha só o movimento que ele faz. Está vendo? Está vendo? É uma brincadeira bem legal, né, gente? Olha só. Agora pisou dos dois. Caramba! Três, gato e rato. Brincadeira da região norte. Essa é uma brincadeira de pular a corda e correr muito. Dois participantes batem a corda e um terceiro pulo. Quem pula na corda é o rato. E fora da corda está o gato. No quarto participante, o gato fica perto da corda e quando o rato sai, de lá para dar uma volta, começa a perseguição. O gato tem que correr atrás do rato. A dupla que bate corda não para nunca. E o rato tem que voltar para lá para ficar salvo daí de novo. De acordo com o texto de cima, respondo a perguntas abaixo. Ah, quantas pessoas são necessárias para fazer essa brincadeira? Quatro pessoas. B, quem persegue o rato? O gato. C, essa brincadeira é de qual região do país? Região norte. Então, é isso, gente. O nacional de correção, né, de PET 2 de 2021, né? Quarto ano de educação física semana 1. Se gostou ou não gostou, deixe aí nos comentários. Garantir só 10 aí em educação física? Bora garantir também 10 em todos os outros PETs do quarto ano, né? Olha o playlist aí na tela que tem todas as correções da semana 1, hein? Não deixe de conferir. Bons estudos.